Na realidade, o mentor dessa igreja foi um padre espanhol, que na realidade ele era um freio na Espanha. E aqui ele se tornou um padre deusesano. E ele era um padre com uma cultura muito elevada, falava cinco, seis línguas. E o bispo de Taubaté, o primeiro bispo de Taubaté, Dom Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, se tornou amigo desse padre e escolheu ele para secretário. E esse padre tinha conhecimento de irmã Teresinha já na Europa. Ele leu o livro, a autobiografia de Teresinha, numa edição espanhola. E junto com o bispo Dom Epaminondas, que também leu esse livro, eles criaram uma devoção à Santa Teresinha. Legenda Adriana Zanotto